Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul hoje exala cuidado ao julgar. A psicologia nos ensina que aquilo que nos incomoda no comportamento do outro tem tudo a ver conosco. Se não tivesse, não incomodaria e nem perceberíamos. Apesar do outro servir de espelho, nem tudo o que vemos é a nossa própria imagem. Aspectos que repudiamos também aparecem e causam indignação, pois o outro pode nos incomodar porque vai contra uma série de valores que prezamos. O psicoterapeuta Mauro Regenberg afirma cabe sempre a reflexão do porquê aquela pessoa nos incomoda, em que ela nos atrai ou repele, para sabermos mais de nós mesmos. Devemos ter cuidado ao julgar o próximo, pois a visão que temos de alguém é sempre limitada. Temos compromisso com o que vemos, mas também com a limitação do que estamos vendo. Olhar para o outro significa, antes de tudo, olhar para nós mesmos. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida Juntos para olhar além Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau